Bem pessoal, eu estou chegando aqui agora com esse excelente Voyage, que claro, pode ser uma boa oportunidade de negócio para você. Voyage 2016, todo completo, motorização 1.6, aquele carro disposto que pode caber certinho aí da sua garagem. Impecável esse veículo. Vamos começar mostrando para vocês essa lateral, aproveitar que a gente tem um pouco de espaço. Dá uma olhada aqui em cada detalhe, os quatro pneus se encontram em estado de novo. Vem com esse conjunto de calota que está tudo ok. Aqui os faróis possuem máscara negra. Muito bem, muito bem. O que vocês estão achando? Está querendo comprar um sedã médio? Um Voyage pode ser uma boa opção para você. Um carro que tem um porta-malas, que tem um excelente espaço. Dá para acomodar bem aí todas as suas coisas. Que legal. Observem aqui essa lateral, o friso aqui desse veículo. Aqui atrás vem com um sensor de estacionamento. Muito bem. Muito bem. Pode caber certinho aí na sua garagem. Vem com esse friso aqui na lateral para proteção de porta. Está impecável de pintura esse veículo. E claro, pode ser seu. Deixa eu continuar seguindo aqui, mostrar mais detalhes para vocês. Deixa eu mostrar essa parte aqui do teto, que mais que parece um espelho. Muito bem. Vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Já agradeço mais uma vez a todos por estarem aqui. Aqui atrás não vem com vidros elétricos. Por ser apenas encorso de cabeça para quatro ocupantes. Forração está impecável. Não tem furo, não tem risco. Não está melado, não tem arranhões. Está perfeito essa forração dessa bancada aqui de trás. Tem apoio de braço aqui em tecido. Dá para você viajar de boa. Capete está excelente. Tudo no central. Ele é um pouco rebaixado ali. Para quem vai aqui no meio, não vai ter estresse nenhum para fazer uma viagem. Que legal, que legal. Carro todo completado. Vem com vidros elétricos, duas portas da frente. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Som ambiente. Dá uma observada pessoal nesse quadro de instrumentos aqui desse carro. Muito bem. Observe também essa coluna central desse veículo. Forração da frente está ótima, 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 ótima. Que legal. Para sua segurança, o veículo vem com airbag frontal. Um logo ali e o outro aqui nesse volante. Muito bem. Está curtindo? Deixa seu like. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando que é motorização 1.6, está certo? Motorização 1.6. O carro está todo cravado. Possui pouco mais de 100 mil quilômetros de rodado. Que legal. Que legal. Que legal. E esse aqui pode ser seu. Bem pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Adéa Ilson. Se é Adéa Ilson, tudo ok com o carro? Tudo. Muito bem. O senhor está pedindo quanto em um viagem? 45. 45 mil reais. Mas tem aquele chorinho, ainda tem para quem ligar? É, tem. Muito bem. Documentação está ok? Está tudo. Mecânica. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. 9754. 9754. 0245. 0245. Muito bem. Esse é o WhatsApp também? É. Quem ligar vai falar com? Sidney. Sidney. Pronto. Amigão, muito obrigado. Até aí pessoal, gostaram do viagem? Fica interessado, é só você ligar. Lembrando que ainda tem um chorinho, tá bom? O valor ainda é negociável. Gostou? Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Grande Siena 2015-2016. Motorização 1.4. Olha que vermelho bonito. Nós vamos mostrar em detalhes para vocês todo esse carro. Já quero convidar vocês para ficarem junto com a gente assistir esse vídeo completo que está muito bom. Está querendo comprar aí um sedã médio? Isso aqui pode ser uma proposta interessante para vocês. Vamos mostrar o máximo possível em detalhes de uma forma imparcial, tá bom? Então já peço a vocês que deixem seu like. Meta para esse vídeo 10 mil likes. Conto com a ajuda de todos. Vamos nessa pessoal. 10 mil likes. A cada inscrito no nosso canal, muito obrigado. Vamos mostrar para vocês aqui essa frente. Bem com esse frizz aqui cromado. Bem na parte central aqui dessa grade. O carro vem com os faróis de neblina. Muito bem. A ótica desse veículo está excelente. Observe também aqui toda essa lateral. Esse frizz, o vinco do veículo. Os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante. Pois é. Que legal. Vamos continuar seguindo aqui. Mostrando mais detalhes. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Ele vai trazer outras informações. E também o preço. Muito bem. Essa aqui é a linha Atractive. Que legal. Vamos para essa parte aqui de lado. Tem um porta-malas muito bom. Cabe todas as suas coisas aí. Achei interessante aquele frizz cromado. Bem ali na parte de baixo da tampa do porta-malas. Observem cada detalhe. Sua participação é muito importante aqui para nós. Observem também essa parte aqui do teto desse veículo. Que legal. Que legal. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Vidros elétricos nas quatro portas. Tem encosto de cabeça para todos os ocupantes. A forração de trás está impecável. Você que é exigente com certeza vai gostar desse carro. Muito bem. De carpeta está ok. Bem ali na parte central daquele túnel. Tem suporte para copo. Para garrafa. Muito bem. Vamos dar mais um giro aqui. Mostrar para vocês mais detalhes desse carro. Forração da frente está muito boa também nessa bancada. Observem também essa coluna central. Aqui desse carro. Veículo todo completinho. Vem com som ambiente. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Dá uma olhada também nesse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Que legal. Que legal. Ali na porta lateral do motorista. Vem com alguns comandos. Muito bem. Tudo funcionando. Além disso conta com airbag frontal. Muito bem. Carro macio. Um veículo alto. Não bate em qualquer quebra-mola. Pode atender bem a sua necessidade. E tem uma economia bastante interessante. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Já quero agradecer ao amigo por estar aqui. Nos ajudando para levar para vocês o máximo de informação. Vamos dar uma conferida aqui. Lembrando mais uma vez que é motor 1.4. Dá uma observada aqui em cada detalhe. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo. Aqui em cima possui essa manta acústica. Dá uma observada aqui gente em todos os detalhes. Muito bem. Muito bem. O que vocês estão achando? Conta aqui para nós. Bem pessoal. Para mais informações. Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Antônio. Se é Antônio. Me fale mais alguma coisa a respeito do Siena. Siena 1.4 com pretão. É velho. Computador de bordo. Porta mala. Cabe na chave canivete. Carro com pretão. Carro excelente. Pneus novos. Carro de procedência. Muito bem. Mecânica está ok? Tudo ok. Documentação também? Tudo funcionando direitinho. Tudo direitinho. Carro de uso. Carro de procedência. Muito bem. E está em média com quantos quilômetros rodados? O senhor lembra? Está com 88 mil. Olha aí pessoal. Carro com menos de 90 mil quilômetros rodados. Pode caber certinho aí na sua garagem. Tenho certeza que é a dúvida de todo mundo que está aqui nos assistindo. Está quanto a pedida dele? 41 mil. 41 mil reais. Mas dá para negociar nesse valor ou dá? Dá para negociar. Muito bem. Proposta de troca você aceita? Aceito. Aceito, né? Para mais informações, deixa o contato. É 994007605. Esse é o WhatsApp também? Também. Quem ligar vai falar com? Antônio. Antônio. Antônio está junto com o seu filho aí, né? Qual é o seu nome? Luiz. Luiz. Antônio e? Otávio. Otávio? É. Muito bem. E a família aí completa dando essa moral aí para vender esse carro. Amigão, muito obrigado por ficar interessado. Corre, liga, valor negociável e o amigo está disposto a troca. Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Olha aqui. Nós vamos levar para vocês. O canal GD Filmes e Fotos está chegando aqui com esse Fiat Palio 97. Muito bem. Eu já estou curioso de quanto é a pedida desse carro. Está em busca de comprar um. Aquele carro compacto que não ocupa todo o espaço da garagem. Claro que isso aqui pode ser uma boa opção. Então, veículo econômico que tem uma mecânica interessante, mecânica fácil. Não vai pesar tanto no seu orçamento manter um veículo como esse. Os quatro pneus estão muito bons. Como vocês podem enrolar aí nas imagens. Dá uma observada nessa pintura aqui desse veículo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o cidadão. Ele vai trazer outras informações. E o preço do carro. Muito bem. Já quero pedir a vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo. Não pulam nenhum segundo. Está bom? Estamos aqui mais uma vez nesse domingo. Manhã de domingo. Está um clima muito bom aqui em Caruaru. Lembrando que essa feira acontece todos os domingos. A partir de 5 horas de manhã. Você é convidado para vir para cá. Aqui tem um local bem agradável, seguro, ideal para você fazer bons negócios. Tem muita oportunidade de negócio aqui. E claro, você é convidado para estar todos os dias aqui colado com a gente no canal GD Filmes e Fotos. Que levamos para vocês a maior variedade de carros de uma forma imparcial. Pois é, você pode comprar um carro na palma da sua mão. Muito bem. Sem sair de casa no conforto da sua residência. E a maneira é simples. É só ficar aqui colado com a gente que levamos para vocês todos os detalhes. Muito bem. A mecânica está ok. Observe também toda essa lateral aqui desse veículo. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são muito importantes aqui para o canal GD Filmes e Fotos. Deixa eu ver se está aberto. Esse porta-malas está assim. Dá uma olhada aqui, gente. Carro que tem um porta-malas interessante. Dá para acomodar bem aí todas as suas coisas. Que legal. Que legal. Vamos seguir aqui mais adiante. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês o interior desse carro. Veículo todo basicão. Tá bom? Dá uma observada em cada detalhe. Deixa eu começar aqui por trás. Observem essa forração daqui dessa parte de trás. A da frente. Muito bem. Indica a pé que está ok com relação ao ano do carro. Todo basicão. Todo basicão. Aqui está marcando aproximadamente 161 mil quilômetros rodados. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Bem pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Max. Seu Max, tudo ok com o carro? Tudo ok. Tudo revisadozinho. Tudo garantido. Documentação? Tudo ok. Muito bem. O senhor está pedindo quanto no Palio? Nove mil. Nove mil reais. Mas, quem ligar tem aquele chorinho, tem? Tem sim. Tem sim. Muito bem. Proposta de troca, o senhor aceita? Aceito também. Que legal. Para mais informações, descontado? É 99339-3300. 81 DDD? Isso. Esse é o WhatsApp também? Também. Quem ligar vai falar com? Max. Max. Muito bem. Amigão, obrigado. Bom negócio. Obrigado. Até aí, pessoal. Gostaram do veículo? Corre, liga. Lembrando que o valor ainda é negociável. Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Já adiantando, pessoal. Já vai com IPVA pago. Estou trazendo para vocês esse excelente Prisma. Você que está em busca de um sedã em um porte médio. Isso aqui pode ser uma excelente oportunidade para você. Detalhe, carro automático. Prisma LT 2018. Todo completinho. O carro está interessante. Uma quilometragem muito boa. Vamos mostrar para vocês todas as suas particularidades a partir de agora. Então, já quero convidar vocês para nos acompanhar. Ficar junto com a gente. Assistir esse vídeo completo. Não perder nenhum segundo. Você está diante de um dos carros mais vendidos do Brasil. Sem contar que é disposto, econômico. Tem um toque diferente. Pessoal, de pneu está tudo ok. Vem com esse conjunto de calota que deixou o carro bem apresentável. Observem todas essas linhas desse veículo. Vamos continuar seguindo aqui. O carro vem com máscara negra. Dá uma olhada nesse friso do carro de canto a canto. Alguns frisos aqui também na tampa do capô. Bem aqui na parte central. Esse arco aqui é um cromado um pouco fosco. Logo aqui na parte central. A identidade da Chevrolet. Chevrolet está interessante com seus veículos. E esse Prisma está muito bom. Um carro que tem um porta-malas grandão. Está dando muita coisa nesse porta-malas. Vamos continuar seguindo aqui. Observem toda a lateral desse carro. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Ele vai trazer outras informações para vocês. Vamos apresentar esse veículo por completo. Você está em busca de um carro sedã com um pouco mais de espaço. Um sedã médio. Isso aqui pode ser uma ótima proposta para você. Busca um carro com porta-malas grandão. Vai de Prisma que você não vai se arrepender. Detalhe pessoal. O veículo ainda tem um valor de revenda bastante convitativo. Pois é. E é muito fácil de você revender depois. Aqui atrás já conta com o sensor de estacionamento. De pintura está tudo ok. Observem todos os detalhes. Vamos aproveitar. Dá uma olhada aqui. Nesse porta-malas. Já que a gente falou de porta-malas. Dá uma observada nesse aqui gente. Muito espaço. Muito espaço. Nesse porta-malas. Deixa eu subir a câmera e mostrar para vocês. Esses outros detalhes. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Se não deixou seu joinha. Deixa seu like. Meta para esse vídeo pessoal. Mil likes. Tá certo? Meta para esse vídeo. Mil likes. Logo aqui embaixo fica o step. E algumas ferramentas. Todo prontinho. Não tem marca de ferrugem. Para mais informações. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. Você vai ligar para ele. E vai saber de mais detalhes. Meta para esse vídeo pessoal. Mil likes. Conto com vocês. Se não deixou seu joinha. Deixa seu like. Vamos para essa parte aqui. Conhecer esse anterior. Tem um espaço muito bom. De pintura está ótima. Tem encurso de cabeça apenas para quatro ocupantes. Forração está tudo ok. Tudo inteirinho. Não tem risco. Não tem arranhões. Material aqui de boa qualidade. Observe em cada detalhe. Quanto é dúvida você pode pausar o vídeo. De capete está tudo ok. Vamos seguir aqui para essa parte da frente. Quero mostrar para vocês todos os detalhes. Mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia. É fundamental aqui para nós. Possui vídeos elétricos apenas nas duas portas da frente. Observe essa coluna central desse carro. Já também quero pedir desculpa a vocês por conta do barulho. Forração da bancada está impecável. Lembrando mais uma vez que o carro ele é automático. Aqui na parte central tem suporte para garrafa. Suporte para copo. Saída de energia logo ali. Saída auxiliar USB. Vem com MyLink. Ar-condicionado. Tudo funcionando. Observe aqui. Esse câmbio. Muito bom. Muito bom. Para sua segurança o veículo vem com airbag frontal. Um logo ali. E o outro aqui nesse volante. O volante que ele é elétrico. Também multifuncional. Gostei desse detalhe aqui. Black piano. Dá uma observada nesse quadro de instrumentos. Além disso o volante vem com ajuste. O carro também conta com freios ABS. Está curtindo? Deixa seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Já quero agradecer ao amigo. Que já é conhecido aqui nós. Está trazendo esse excelente Prisma 2018. R$ 1.018. Quanto será a pedido? Lembrando mais uma vez que é motorização 1.4. Aquela pegada diferenciada você pode encontrar nesse veículo. Olha que mecânica interessante. Motor disposto. Econômico. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo. O carro está todo cravado. Dá uma observada aqui todos esses detalhes. Algum selo aqui de fábrica. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Para mais informações deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Júnior Valério. Júnior Valério. Sempre está por aqui trazendo excelentes veículos. Carros como esse. Isso. Tudo ok com o Prisma? Tudo ok. Documento 2023 já vai pago. Já entrega no nome do cliente. E tem que cheio. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nele? R$ 65 mil já para entregar no nome do cliente tudo certinho. R$ 65 mil. Isso. Mas dá para negociar desse valor ligando? Se a gente for a dinheiro a gente conversa. Proposta de troca você aceita? Aceita também. Que legal. Para mais informações deixe contato? O meu contato é 87. O prefixo. 991-73-80-59. Quem ligar vai falar com? Comigo mesmo. Júnior Valério. Amigo brigadão. Obrigado. Bom negócio. Valeu. Até aí pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. O carro está interessante. Está com uma quilometragem muito boa. Você lembra a quilometragem dele? 95 mil. 10, gente. 95 mil quilômetros rodados aproximadamente originais. Não esquece. Comenta, compartilha e deixa seu like. Ficou interessado? Corre e liga. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.